Eu só paro de beber, se o meu boizinho voltar Volta, boizinho, volta, boizinho Eu largo a farra e tua vida de galinha, de galinha Eu largo a farra, mas essa tua vida de galinha vai acabar Se liga que é repertório novo e cê moça Bota outra na conta que eu vacilei Hoje a minha meta é me embriagar Garçom, liga pra tua mulher, diz que não tem hora pra chegar Porque tem uma coitada chorando e bebendo no bar Garçom, vou dizer o que rolou Beijei outra boca, mas foi sem amor Porque amo ele, sou louca por ele E se ele não voltar você vai ver, porque eu vou dar PT Eu só paro de beber, se o meu boizinho voltar Volta, boizinho, volta, boizinho Volta, boizinho, que eu largo a farra e tua vida de galinha Se liga aí, dedo mix, bota no alto, que é pra adorar Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações Bota outra na conta que eu vacilei Hoje a minha meta é me embriagar Garçom, liga pra tua mulher, diz que não tem hora pra chegar Porque tem uma coitada chorando e bebendo no bar Garçom, vou dizer o que rolou Beijei outra boca, mas foi sem amor Porque amo ele, sou louca por ele E se ele não voltar você vai ver, que eu vou dar PT Eu só paro de beber, se o meu boizinho voltar Volta, boizinho, volta, boizinho Que eu largo a farra e tua vida de galinha Eu só paro de beber, se o meu boizinho voltar Volta, boizinho, volta, boizinho Que eu largo a farra e tua vida de galinha De galinha